Esse é um verdadeiro espírito ativo. Olá, meus amores! No final do ano passado, o Bradesco me convidou pra falar sobre a exposição do Júlio Leparque, que tá em cartaz no Instituto Tomiotaki. Eu já conhecia o trabalho dele, quer dizer, já tinha esbarrado algumas vezes com algumas obras por aí. E as obras do Leparque, elas são bem específicas, mesmo que você tenha visto rapidinho uma vez, quando você vê de novo, você já sabe que é dele. Então a minha relação com a obra do Leparque era meio essa, assim, de prazer estético, sei lá, o que eu já acho bem bom. Mas como eu ia falar da exposição, eu fui pesquisar mais da vida do nosso artista, e o que aconteceu é que o trabalho só foi ficando melhor, muito melhor. E por isso eu faço questão de dividir aqui com vocês. O Leparque é um hermano argentino, ele estuda artes em Buenos Aires, mas logo no final da década de 50 ele se muda pra Paris. E ele é um cara que experimenta, pesquisa, ele não se contenta muito de seguir um único caminho. Então ele começa lá em Paris participando de um coletivo de artistas, que é o Grave, depois quando o grupo se dissolve, ele continua suas pesquisas sozinho, testando a bidimensionalidade da tela. Mondrian e Vazarelli são influências importantes. E aí ele produz essas telas com ilusão de ótica, que criam uma relação totalmente diferente com o olhar. Tem as telas em preto e branco, tem as telas coloridas. Você tá parado na frente da tela, mas existe uma instabilidade focal, sabe? Mesmo que você foque em um ponto fixo, parece que tá tudo em movimento. E fica esse efeito meio hipnótico. Tem essa série bem linda chamada Longa Marcha, que são 10 telas em sequência. E elas são vibrantes e flutuam na parede. São meio que uns tubos assim que vão andando. Eu adoro essas telas que são uns mini pontinhos. É uma série em que ele homenageia a água. Agora o que acontece e que é a grande virada na percepção da obra do Leparque, é que nessas telas que eu já falei e nos trabalhos que eu vou comentar já já, a experiência é mais importante que a narrativa. São obras visualmente muito atraentes e a partir desse gancho do olhar, já que sim, a gente se escora muito na visão, o Leparque te propõe uma experiência sensorial e te coloca como protagonista. A narrativa não tá na obra, ela tá em você. E o quanto isso também não é político, porque quantos aspectos da nossa vida social não excluem a nossa participação? Ele quer que você exercite esse espírito ativo. Isso eu acho maravilhoso e ele ainda te convida a estabelecer uma relação com a arte bem menos distante. Aliás, nada distantes porque nas salas de jogos, por exemplo, ele te convida a interagir, mexer, puxar, apertar, brincar. Tem uns óculos que você veste e desenha no papel. Tem várias tractanas que se movimentam quando você aciona os botões. Tem um espelho que se mexe. Tem essa bola que você fica jogando de um lado pro outro. E uma luz que pisca e faz uma sombra linda na parede. Eu li um texto do Humberto Eco que dizia que a matemática e o acaso convivem na obra do Leparque. Porque sim, muitas obras têm motores, mas muitas outras ficam lá suscetíveis ao ambiente e inclusive a relação que o espectador vai decidir estabelecer com elas. Agora calma que eu ainda não falei sobre as obras com luzes e espelhos. Porque além de ser uma experiência linda e imersiva com as luzes, o espelho cria outra relação com o espaço. É lúdico e ao mesmo tempo você fica meio desorientado. E o seu corpo tá decidindo como se movimentar pelo espaço e a relação que ele vai estabelecer com a obra e mesmo com as pessoas ao redor. Sem esquecer a questão do reflexo, né? Então o momento narcisista que rola solto. Selfies para dar e vender. Tem um dos labirintos que termina com uma caixa meio estrobo de linhas. Dá uma vertigem bem estranha. E eu acho o máximo como ele te propõe estar presente. E como é difícil estar presente, bom, pra mim pelo menos é um exercício não é nem diário, é minutário. E essa nova consciência que ele te propõe transforma a arte, um globo lindo e prazeroso de espelhos azuis, por exemplo, em um veículo de mudança social e política. A exposição fica em cartaz até dia 25 de fevereiro. Quem estiver aqui em São Paulo e puder visitar, faça isso. É lindo mesmo e cheio de fotos. O mais legal de tudo é que eu entrevistei o Leparque. E em geral, eu sou atachado à atitude, ao comportamento de experimentar, a permanência. O público faz uma experiência ao outro e dá respostas que não são as mesmas. Se inscreve no canal, dá like no vídeo, vamos falando e Leparque pra vocês. Mas de toda forma, o público se vê como ele vê, as coisas que ele se apresentou. E se ele vê diretamente, ele vê através do objetivo do seu aparelho. É a mesma coisa. Ele tem um morceão de quem ele vê, ou de diferentes morceões. Ele pode continuar com ele ou com amigos. Ou seja, no parcours da exposição. Eu acho que não é preciso interromper. E aí Tchau.